Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou a Stebra e Belote, eu sou a Ketim, tá lá isso? É! E hoje no canal... A gente vai fazer a competição do pulo mais bonito e o pulo mais feio na piscina. E o mais feio. Que o seu vai ser horrível. Quanto é, dá um abraço aqui? Essa é a fórmula. Vamos começar agora, aqui tá as equipes, vai ser cada um por si, cada um lutando pelo seu sangue. Eu por ele, ele por ele, ela por ela. Cada um por si, quem ganhar vai ganhar uma água gelada. Adoro, vai. Porque, ó, eu deixei todo mundo aqui três dias sem beber água, então tá todo mundo na sede. Não, eu bebi água. Eu peguei o Luiz ontem e bebeu água da piscina, porque ele tava morrendo de sede. Eu me dei na outra. Ó, vamos começar os pulos por escadinha. Fran, Murilo... Vai ser cada um por si? Não, eu sou maior que a Ketim. Pera, vai ser cada um por si. É, cada um por si, cada um por si. Vamos começar. Ó, vai começar Fran, Murilo, Ketim, Guilherme e Luiz. Então vai, Fran primeiro. Vamos começar com a Fran, Fran. Vai, Fran. Cinco. Quatro, três, dois, um. O pulo foi feio ou foi bonito? Foi feio. Vai, então tá bom, ela pode ganhar. Então ela ganhou. Vai, Fran, vem. Então ela ganhou, gente, pelo GD. Próximo é o Mumu. Depois, sabe o que a gente podia fazer? No último, pular todo mundo junto. É. Quem que é o próximo? É o Murilo. Vai, Murilo, vai. Pulo mais feio do mundo, vamos lá. Eu não sei pular, mas... Não sabe pular, ué? Ai, meu! Ai, meu! Eu, particularmente, achei o pulo bonito. Você não fez uma careta, nada. Eu acho que o Murilo tá em último. Olha, eu posso pular de lá pra cá pra vocês verem a minha cara? Pode ser. Aê, pula! Próximo é a Ketimba. Você já perdeu, você tá ligado, né? É fácil. Agora eu vou ganhar de todo mundo. Fica mesmo. Ket, fala o seu nome, de onde você veio. Eu sou a Ketimba. Ela veio da Tavaricagem. Eu vim da Tavaricagem. E eu tô aqui pra ganhar o prêmio. Vai, vamos! Grito de guerra! Um, dois, três, e... Ó, por enquanto, a Ketimba tá ganhando. A Ketimba tá ganhando? É, a Ketimba tá ganhando fácil. Tá ganhando fácil. Ah, o próximo é... Mede aí quem que é o maior. Ele. Luiz, então vai você. Não, mas peraí. Aqui ele também ergueu o pé. Ah, aqui que eu erguei o pé. Você ergueu o pé? Eu erguei o pé, olha aqui, ó. É eu, então? Só vocês vai ver aqui agora, então. Sem barrigada, você vai machucar. O pulo mais feio, né? Vai escorre... Ah, escorrega. Ah, relaxa. Oh, how high. Ah, tá ligado, né? Tem que ter... É o preparamento. O que é isso que eu pensei? Alguém escutou as estradas, hein? Não. É o mais feio. É. Não dá mortal. Ah, se calem, se calem, se calem. Meu Deus, gente, é louco. Ah, machucada que ele deu aqui. Que machucor. Que machucor, né? Eu vou botar o replay aqui, pra você pra todo mundo ver como foi o barulho. Não, foi o mais doído. Foi o mais doído. Ah, mas... Ele caiu de barriga. Mas, calma, ainda tem o pulo do Luiz. Não, mas a gente tem a senhora caiu de barriga, mas bateu o peito. Não, tem o pulo do Luiz. Eu vou botar o replay aqui no vídeo do seu... Olha o jeito que o Luiz tá... Que isso, Luizinha Tatuagem? Vai, ora. Luizinha Tatuagem, fala seu nome, de onde você veio. Ih, meu Deus, eu vou pulando. Ah, agora a Stephanie. Será que ele tá vindo, a Giovanna vai pular? Ah! Pera aí, então. Então a Giovanna vai ter que pular aqui. Ah, a Stephanie. Você pula. Tá com a sua igreja agora. Não, isso aí é prova d'água, a gente não tem problema. Caramba, faz um senhora. Senhora? Senhora? Senhora. Tá bom. E aí? E aí? E aí? Fala com a gente, vai lá. Mano, eu compro a Giovanna. Vai, pula. Você já tá molhada. Eu não quero ser chata, mas é que eu não quero ver depois. Pra finalizar a competição, que eu acho que ficou difícil a decisão. Então a gente vai fazer o pulo das profissões. Ó, o que é que você vai pular fazendo qual profissão? Boxeadora. Uma boxeadora? Então vamos lá, peraí. Eu não sei o que me ensinhar. Então vai. Short. Luta de boxeadora. Vai com pé? É, você é boxe. Então é lutadora, lutador. Um, dois, três, cinco. Ó o cachorro. Tá, já que você jogou a menina, você é a próxima. Você vai lutar com qual profissão? Jogou com qual profissão. Eu sou da capoeira. Na capoeira, então vai. Pula ou vai fazer na capoeira? Oxi. 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 Ai, não tem isso. Ai, meu Deus. Você viu, né? É a corrente, minha da corrente, a corrente. Perdeu. Atiou, atiou. Atiando o seu pé aí, ó. Olha a minha, olha a minha. Chegou a Fran agora, ó. Qual que vai ser a profissão que você vai pular? Mais feio. Não, a profissão, Fran. É o que vai? É, eu vou cagar na calça. Oxi. Ai, eu vou cagar, gente. Ai, eu vou cagar. Não tá vendo ninguém, né? Tá bom, tá bem. Oxi. O cocô assustou. O cocô assustou. Vai, você. Qual profissão você escolhe? Eu? É. Eu sou o dono do morro, né? Tem que ter uma profissão melhor. Tá ligado, né? Deixa eu ver. Sei lá, gente. Caixa de mercado. Badeiro. É, só filma aí. Tem que mostrar o talento. Passa a bolsa! Essa profissão você não é registrada, mas ganha um dinheiro da hora, né? Os caras conseguem... Vai, Murilo. Sua vez. Vai, esquenta, vai. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Pula da prestação. É o grego de mendigo. Vai. Pula como jogador de sinuca. Não, eu tô com frio. Ah, tá ligado logo. Você tá de burro ou vai ir? Eu tô com frio. Então o Murilo vai arregar. Arregou! 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 Que feio. Você está sendo visto por mais de dois milhões de pessoas arregando. Não, eu não estou arregando. Você tá arregando. Eu tô arregando. Você tá arregando. Não! Ai! Ai, meu pez! Ai, meu... Oh, shit! Ai, meu pez! Não, tá bom. Eu vou por meio. Eu vou por meio. Eu vou por meio. Eu vou por meio. Vai, George! Vai dizer que ele não morro. Ele escorriu. Eu vou escorriu. Rô, gostaram. Eu fui o melhor. Eu sou o melhor. Eu não posso ser. Mas nunca... Ai, minha bunda! Ele cai no gravão. Ai, minha bunda! Eu, eu, rapaziada. Ai, que cheiro de bunda. Ai, que cheiro de bumbum. Bumbum lavado. Mano, o Jorge quase derrubou o Luiz. O melhor foi o que eu estava fazendo. Ele foi o melhor. Ah, foi, foi engraçado, mano. Corta aí já, corta aí já. Ele não pode falar não, viado. Ele quer acabar com o meu canal. Ah, tchan, tchan. Ô, vamos lá. Sobe aqui em cima. Então vai. Briga de galo. Briga de galo. Vem, Luiz, então. Vem, vem. Nada, eles inventaram briga de galo pra fazer. Então tá tendo três conteúdos em um nesse vídeo. Vem, vem, vem. Ó, você ganhou na mega cena. Você entrou nesse vídeo pra assistir um conteúdo e acabou assistindo três. Olha aí. Quem tá saindo ganhando é você. Guilherme, explica pra gente. O que vocês vão fazer agora? Aqui agora é a briga de galo. Quem cria esse e o abuel da fraca. Não vai segurar. Nossa, Murilo, que moleza. Cuidado com as palavras. Não. Não, não caiu. Não. Não. Vai, Guilherme. Puxa, Guilherme. Ah, não vai pegar ele. Não, não vai pegar ele. Não. Não, Guilherme. Não. 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 Não caiu. Vai, empurra. 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 Ah, não caiu. Não caiu. Não caiu. Puxa, empurra. Eu acho que o Guilherme não tá bem. Puxa, ele não caiu. E eu me afogando. E nós também não. Caiu. Nossa. Temos fraquinhas. Ah, meu Deus tá saindo. Gente, peraí. E pra finalizar, eu vou cagar na calça. Vai, escada. Não vai pegar aqueles bichos que tomaram morrendo. Ui. A visualização de suas histórias tá pôcando, hein, filha. Tá pôcando, né. Deixa eu falar. Ó, já tamo em casa. Já acabou a gravação. O povo tá vendo a cara de acabado. Acabou que a gente ficou lá na chácara, só que a gente ficou pra limpar. Eu acabei não finalizando o vídeo. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal. E tamo junto. Tamo junto. Até o próximo. E quem não curte esse vídeo vai perder o dedão no pé. Amor.